Está com o homem, vamos agir Dos manos e uma mesa com o brilho Você conseguiu a ver o que vai O que vai acontecer O que vai estar lá O que vai ficar 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 lá Os cabers Meせ science, oh O que vai ficar lá O que vai ficar lá